O Universo, sempre nos encantando com suas enormes distâncias quando observamos. Através de telescópios gigantes, lançamos o nosso olhar, permitindo-nos verificar as profundezas do Universo que conhecemos. Entretanto, as estrelas e galáxias observadas no limite da nossa visão atual podem representar apenas uma pequena fração de tudo o que realmente existe. Segundo os astrônomos que nos descrevem, um Universo muito além da nossa visão. O que nos reserva ao futuro? Como enxergar mais longe? Como ver onde tudo começou? Por mais de 20 anos estivemos nos preparando. Um trabalho em conjunto de vários cientistas e profissionais. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E este vídeo é uma colaboração com meu querido amigo Cristiano Brandão, do canal Astro Animator VFX. E esta é a jornada final do James Webb Space Telescope. A jornada final do Jornada VFX. O Telescópio Espacial James Webb promete expandir o nosso conhecimento sobre o cosmos. Na verdade, ele não se trata de um substituto do Hubble. Ele está mais para um parceiro em descobertas. Através do Telescópio Espacial James Webb, podemos abrir um novo caminho de inúmeras novas descobertas sobre o Universo e os mundos que nos cercam. Imagine também o que ele pode nos revelar sobre os novos exoplanetas descobertos por astrônomos da Universidade de Cambridge recentemente. O James Webb pode não somente revelar o passado de nosso Universo, mas também ajudar na busca por existência de vida nele. Na busca por vida em outros lugares, os astrônomos procuram principalmente planetas de tamanho, massa, temperatura e composição atmosférica semelhantes aos da Terra. No entanto, astrônomos da Universidade de Cambridge acreditam que existem possibilidades mais promissoras por aí. Eles são os planetas Hysian, que são uma nova classe de planetas habitáveis cobertos por oceano em sua totalidade, e com uma atmosfera rica em hidrogênio, os quais são muito mais numerosos no Universo observável do que planetas parecidos com a Terra. Os planetas Hysian podem ser até 2.6 vezes maiores do que a Terra e ter temperaturas atmosféricas de até quase 200 graus Celsius, dependendo de suas estrelas hospedeiras, mas suas condições oceânicas podem ser semelhantes às que conduzem à vida microbiana nos oceanos da Terra. Esses planetas também incluem mundos Hysian escuros, bloqueados por marés, que podem ter condições habitáveis apenas em seus lados noturnos permanentes, e mundos Hysian frios, que recebem pouca radiação de suas estrelas. Como na Terra, perto das Ilhas Galápagos, descobrimos uma enorme fonte hidrotermal de fumaça negra, com mais de 10 metros de altura, levantando uma nuvem de fluido escuro superaquecido e cheia de vida. Os astrônomos e pesquisadores descobriram que uma série de traços de biomarcadores terrestres, que deveriam estar presentes nas atmosferas Hysian, seriam prontamente detectadas com observações espectroscópicas em um futuro próximo. Os tamanhos maiores, as temperaturas mais altas e as atmosferas ricas em hidrogênio nos planetas Hysian tornam suas assinaturas atmosféricas muito mais detectáveis do que os planetas semelhantes à Terra. A equipe de Cambridge identificou uma amostra considerável de mundos Hysian potenciais, que são os principais candidatos para estudo detalhado com o Telescópio Espacial James Webb. Todos esses planetas orbitam estrelas-anãs vermelhas entre 35 a 150 nos-luz de distância. As observações do James Webb já planejadas no candidato mais promissor K2-18b podem levar à detecção de uma ou mais moléculas de bioassinatura. O James Webb terá um futuro promissor na pesquisa por vida no Universo. Planetas Hysian, superterras ou mini-Netunos também estarão no alvo de sua pesquisa, já que estudos teóricos mostram que o James Webb terá a capacidade de detectar potenciais bioassinaturas atmosféricas em tais planetas. Para muitos, ele foi o projeto de toda uma carreira. 23 anos é uma longa jornada para se dedicar. E muitos, durante o percurso, ainda diziam que ele não poderia ser feito. É o maior, o mais avançado e o mais caro telescópio espacial já feito. O Telescópio Espacial James Webb. Um produto de décadas de trabalho, pesquisa, design e inovação. Ele foi construído para observar o mais longe possível do que já se foi observado. Os telescópios são máquinas do tempo. Webb nos empurrará de volta ao reino das primeiras estrelas e galáxias do Universo. A principal missão do Telescópio James Webb foi projetada para ver o mais longe possível no tempo que possamos ver objetos luminosos, quando o Universo tinha talvez de 100 a 200 milhões de anos. Desenvolvido para revolucionar o nosso conhecimento sobre o Cosmos, muito foi se falado sobre uma das suas principais missões. Mas, na verdade, ele possui três missões principais. Uma delas é conseguir ver as luzes mais próximas do Big Bang. A outra é conseguir estudar a formação de galáxias e estrelas. E a terceira é procurar por sinais de vida em planetas bem distantes. Uma das grandes promessas do James Webb Space Telescope é responder perguntas que nenhum de nós nunca imaginou ou pensou em perguntar. Ele trará uma mudança imensa na humanidade. Talvez a maior mudança desde que Nicolau Copérnico revolucionou com a sua teoria do heliocetrismo. A primeira conferência que levou em consideração a construção de um telescópio como James Webb ocorreu em 1989, antes mesmo do lançamento do Hubble ao espaço. Os cientistas já entendiam que se eles quisessem ver as primeiras luzes do universo, eles precisariam de um telescópio totalmente diferente do Hubble. Até o voo do Hubble, estávamos usando telescópios no solo e eles não poderiam ver muito longe. Diferentemente do Hubble, que opera num espectro de luz visível e na ultravioleta, o James Webb opera num espectro de luz infravermelha. O Hubble pode ver no visível e no ultravioleta, com um pouco no infravermelho. Mas as coisas que queremos ver agora, as primeiras estrelas que se acenderam no universo, das primeiras galáxias, precisam de um telescópio diferente. Elas eram objetos muito brilhantes, que emitiam muita luz ultravioleta. Mas aquela luz ultravioleta, com um comprimento de onda muito curto, está viajando por um universo que está se expandindo a cerca de 13,5 bilhões de anos. Esse curto comprimento de onda, atravessando todo esse tempo, se estica de forma que, quando chegar até nós, ela não é mais ultravioleta, e sim infravermelho. Com as imagens de céu profundo do Hubble, tivemos a certeza que não podíamos ver longe o suficiente. Portanto, precisaríamos de um telescópio maior, que fosse mais sensível, e que pudesse olhar para comprimentos de ondas infravermelhos, para que pudéssemos ver um universo bem mais distante. Com base no estudo do espectro de luz infravermelho, e os estudos com base no redshift, James Webb conseguirá enxergar mais longe, revelando galáxias próximas à época do Big Bang. Galáxias que se encontram além do espectro de luz visível. Astrônomos já conseguiram detectar mais de 5 mil planetas orbitando outras estrelas. Poderiam esses planetas conterem vida? Seria comum existirem seres vivos no cosmos? Ou na verdade seria algo raro? São perguntas que sempre desafiaram a ciência. Algumas pistas podem ser encontradas, talvez, durante a formação do universo. Para aprender muito mais sobre o James Webb, não percam os próximos episódios e vídeos no AstroAnimator VFX. O meu nome é Cristiano Brandão e agradeço a todos por terem assistido a esse vídeo. Não deixem de compartilhar, deixem seu like, que é muito importante para o vídeo crescer. E não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima e meu muito obrigado! Então é isso, a jornada final do Telescópio Espacial James Webb. Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Esse foi o primeiro trabalho colaborativo aqui no Astro Brasil e foi uma honra imensa poder trabalhar com meu amigo Cristiano Brandão. Quer conhecer mais o trabalho dele? Clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!